olha que coisa mais linda olha gente para para observar olha quanta anteninha aqui vai virar uma borboleta assim olha o vento bate e ela capta no ar da antena as moléculas se tiver de queimar alguma coisa ela queima se for nos perfis da pele a epiderme mas assim a mão da gente como é grossa que é natural né jeito de escapar dos predadores essa aqui não parece que ela está de boa é o ventinho que ela não tem onde se agarrar e colocar ela pra soltar ela ficar certo aí não E aí E aí E aí E aí Obrigado.